Oi, oi meus amores, gente, eu comecei já gravando pra vocês a parte da pintura, né, só que aí como tava de noite, eu evitei ficar gravando porque eu não tava mostrando a cor original pra vocês. Aí eu falei, ah não, assim não é legal. Gente, eu vou narrar mais só pra dar uma explicaçãozinha aqui, no começo do vídeo, em relação a essa parede aí. Pra quem não sabe, aqui era a porta do banheiro, né, antigamente. E aí eu fui inventar de fechar essa porta. E era a primeira parede que eu ia subir tão alta assim. Eu tentei fazer tudo de cheitinho que meu pai me explicou, só que ela saiu um pouco pra fora. E na hora de rebocar, não tinha como arrumar no reboco porque o tijolo passou pra fora da parede. Não sei explicar. Então aí a gente tentou rebocar a massa mais fina que a gente conseguiu, mas mesmo assim ficou com uma diferença da parede. E aí ela ficou desse jeito. Então, gente, não me julguem, foi a primeira vez que eu tinha tentado fazer uma parede. E tá aí, ela tá em pé, até hoje não caiu, e tá tudo certo, né, gente. Aí vocês viram que a segunda parede que eu fechei já ficou bem certinha, porque tinha como bater a régua tudo bonitinho e perfeitinho. Aí foi ficando tudo perfeito, gente. E vocês vão ver que o resultado final nem dá pra perceber tanto, tanta diferença nessa parede. E eu amei o jeitinho que tá o quartinho delas, apesar que vem muitas mudanças, né, ainda pela frente, muitas transformações. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Agora fiquem aí com a musiquinha que eu vou deixar aqui passando pra vocês. Come a bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you write, I'm the one you write too. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. I can help you out, I can help you out. I can help you out, I can help you out, I can help you out. Here we go, here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to write to. Here we go, here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you write, I'm the one you write too. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. I can help you out, I can help you out. I can't help you out 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 Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito mesmo que sim Se você for novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo Não se esqueça de deixar o like, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito E ativar o sininho pra receber todas as notificações Gente, por aqui estamos em um caos? Estamos, mas tudo é muito gratificante Ontem eu tava filmando a pintura do quarto das meninas pra vocês Só que eu já comecei meio tarde, porque o dia foi bem corrido por aqui E aí eu comecei, era por volta de umas duas e meia mais ou menos Eu comecei a mexer aqui num quarto Tirar as coisas que estavam Tinha muita bagunça aqui no quarto Tinha muitas roupas dela que acabou que eu não consegui drobar E eu tava separando pra tirar as que ela não usa mais As que não cabem mais Que algumas da Heloísa eu passo pra eloar E assim vai E eu não tinha conseguido fazer essa organização ainda Eu falei, não, eu não vou conseguir, eu preciso pintar o quarto Colocar as caminhas no lugar Pra mim poder drobar essa roupa dela e já deixar no lugar drobado Porque eu tava drobando e mudando sempre de lugar Então tava bagunçando tudo E aí, hoje vamos conseguir finalizar aqui o quartinho dela Gente, tá tão lindo, tão lindo Deixa eu mostrar aqui pra vocês o jeitinho que ficou Bom, meus amores Primeiramente, ontem eu parei de filmar Por quê? Porque tava dando diferença nas cores Esse daqui tava um rosa muito escuro Esse daqui tava um preto na câmera Eu falei, não, quer saber, vou parar Amanhã eu volto e mostro o resultado Essa tinta, né, ficou aqui secando e tal Aí, gente, ó Eu tô seguindo o projeto Só que o projeto Essa parede era toda rosa Aí eu pintei essa inteira duas de mão E ficou um rosa muito fraco E aí pintei essa, né Aí, por fim, se eu fosse pintar essa parede inteira de rosa Aonde é a cama da Eloá Ia ficar rosa E, gente, a Eloá Ela querendo ou não Às vezes eu posso dar um descuido Elas podem estar aqui sozinha brincando Meter os pés na parede O rosa e aí encargi muito rápido Aí eu fui e mudei essa parede Do jeito que tá no projeto Mas, de resto, eu vou tentar seguir tudo, gente Tudo aos pés da letra Aí, tipo Deixa eu virar aqui a câmera Quando o Ellison fez o projeto pra mim Eu aprovei Eu falei, ok e tal E aí, agora eu vim pintar Eu lembrei disso Eu falei, cara, a cama da Eloá vai ficar ali E, então, eu vou colocar o cinza Em toda a parede da parte de baixo Porque o cinza era em cima E o cinza eu teria Mais tinta Sobrou tinta Que vai ser o que eu vou usar na sala Sobrou muita tinta, né Agora eu vou comprar aquele negócio Como é o nome? Que passa antes da pintura Porque a sala precisa, né, gente E vou usar o resto dessa tinta cinza lá Daí, eu pintei tudo bonitinho Tá lindo, gente, tá lindo Essas duas paredes eu pintei assim Rosa em cima e cinza embaixo E decidi passar as duas listradas Porque era só uma Que era só a da janela Que era assim Com rosa e cinza Essa daqui era toda rosa Se eu fosse pintar ela toda rosa Era duas hipóteses Eu ia precisar comprar uma tinta Só pra passar a última demão Desse lado E ia encardir muito aqui Então aqui já tava tudo pintado Era só passar mais uma demão de rosa Eu falei, não Eu vou passar o cinza E junta dois em um Porque eu não preciso comprar uma tinta Só pra passar a última demão E o cinza Porque é uma cor que encarde menos Na parte de baixo Por conta das meninas Mas por conta da Heloaca A Heloisa, gente, ela já sabe E essa parede aqui Ela vai em papel de parede Então ela não tem necessidade De pintura nenhuma Ela branquinha é melhor Aí a gente passou a argamassa A argamassa não, gente A massa corrida A gente passou a massa corrida Só naquelas partes mais Coisadas do reboco Que foi feito novo Que era onde era a janela E era onde era a porta Aqui vai mudar algumas coisas ainda Hoje vocês não vão ver O resultado final Vocês vão ver uma organização Igual eu Tipo, o meu eu nem mostrei a organização Só mostrei a pintura Mas hoje aqui Eu já vou colocar a caminha delas No lugar, né? E depois Vai vir só os detalhes Aí depois Eu vou mostrando pra vocês Como que vai ficando O quartinho dela, né? Vocês lembram que tem a divisão Da porta Que eu preciso fazer Então eu preciso comprar A porta delas Que vai ser sanfonada E A porta do meu quarto Eu mesmo que vou fazer Tinha uma porta de De ferro aqui Mas a folha Tava meio assim Travando na hora de fechar E aí eu fiz a divisão Com ela Porque eu não quero subir Parede de tijolo aqui dentro Porque eu vou ter que cortar o piso Ai, gente Uma burocracia Então aí Eu fiz uma coisa Que depois Eu vou tampar tudinho Com Com exopor Com Massa corrida Ou argamassa Que Que fica mais resistente, né? E vocês vão ir me acompanhando Nesse coisa Então vamos lá Que eu já falei demais I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess And left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges Between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much Lately I just need to clear my I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I've been stuck on a memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess And left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges Between us I can't focus I can't forget I can't forget I've been thinking too much Lately I just need to clear my I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head Tchau. Tchau. Meus amores, coloquei a caminha delas por aqui, já. E aí, a Lolo tem esse lençol, falta, gente, comprar lençol de elástico, né, pra elas, porque as mantinhas eu já comprei, mas eu vou colocar no vídeo só de transformação, sabe? Aí, aqui, eu tinha um lençol de casal, que ele tava desfiando bem numa partezinha do meio, aí eu fui lá, cortei, fiz dois, porque esse daqui não segura na minha cama, sempre fica caindo, sabe? Aí, eu fiz dois, coloquei um aqui e um aqui, aí coloquei a outra franhazinha ali, ó, foi minha irmã que me deu, que no caso era de casal, né, dela, aí eu coloquei uma pra cada um. E, é, aqui por enquanto tá assim, gente, ó, livre, sem nada. E essa parede aqui, gente, ela vai ficar toda cinza mesmo, porque nessa parede aqui vai o guarda-roupa, tá vendo? Aí, aqui, assim, depois eu vou colocar a cortinazinha, tudo bonitinho. Aí, por enquanto tá assim, gente. Aí, nessa parede aqui, é a parede que vai o papel de parede, né, aqui vai a escrivaninha, tudo conforme tá no projeto, né? A única coisa que mudou agora foi só a cor da paredezinha. Mas, de resto, eu vou seguir igual, igual eu tô falando pra vocês, né, que vai um tapete, vai cortina, vai muita coisa que ainda vai, falta porta, igual eu já falei. Tem muita coisa por aqui ainda que ainda falta ser feito. Mas, por enquanto tá assim, gente, tá uma gracinha, já tá com cara de quarto, de menininha, que vai uma prateleira também. Vou deixar uma fotinha aqui passando pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Meus amores, depois de um bom tempinho que se passou por aqui, mas, gente, surreal o jeito de estar aqui em casa. Eu vou fazer um mini tour de como está por aqui agora, e aí o resultado final do quarto das meninas eu já vou mostrar também pra vocês nesse vídeo. Então, gente, deixa eu começar aqui da porta. É, o banheiro, como você já sabe, né, aqui, vou fechar aqui a portinha. E, gente, tem muitos detalhes a ser feito ainda. Inclusive, eu queria pedir, se você for novo por aqui, chegou agora, assistiu um vídeo ou dois, se inscreva aqui pra ajudar a minha família, tá bom? E faça parte junto com a gente desse crescimento. As meninas estão aqui, porque estão de férias, e aí, ó, aqui ficou a entrada da sala. Tá bem suja a porta, porque eu vou lavar tudo ainda, eu vou esperar eu pintar essas paredes, porque aí eu já venho lavando tudo, sabe, gente? Aí, aqui, ficou a porta de entrada. Por enquanto, tá essa mesinha aqui com a televisão, que eu coloquei hoje mesmo. Tava tudo muito bagunçado por aqui, ali temos nossa caixa de som. Olhando pra cá, tá o nosso sofá, né, que tá coberto ainda, porque eu vou começar a pintura da sala, eu creio que lá pra amanhã. Dá oi, meninas! Estão aqui merendando, daí elas sentaram no chão, porque nossa mesa tá ali pra ser montada. Vou montar depois que eu fizer a pintura da parede, que aí eu monto ela e deixo ela quietinha no canto dela. E o sofá tá coberto por esse mesmo motivo, aí eu forrei só esse pra elas sentarem em cima, e como vieram comer, elas sentaram aqui no chão. Aqui tá indo esse espaço, isso aqui vai ser coberto, eu já comprei o papel de parede que vai aqui, porque vai ser um papel de parede lindo, perfeito, gente. Falta a madeira daqui, a madeira não, na verdade a minha mãe me deu uma pedra. Aí a gente vai lá buscar pedra de granito mesmo, sabe, de colocar mesmo, ela me deu uma. E aí eu falei madeira por causa da madeira que tá ali, mas aquela madeira ali, ela vai ser usada pro painel da sala. Aqui são essa visão que vocês têm, né. Aqui, gente, ficou nossa cozinha, né. Ali é um resto de tinta, eu cobri ela, porque aquele negocinho ali pelo ar não tá mexendo, mas tá tampada também. Aí aqui, nossa cozinha, que eu já fiz as coisas, já separei ali a carne e o feijão da janta. Enfim, organizado. Vindo pra cá, olha o resultado do quartinho das meninas. Tcharam! Gente, aqui a cama, como vocês já tinham visto, né. E aqui ficou as coisinhas delas organizadas. Eu tirei lá do meu quarto e coloquei aqui pra elas. Aí ficou ali calcinha da Lolo, fralda da Eloá. Aqui roupa da Eloísa e aqui também. Aqui é roupa de frio, dela dormir, que são essas, e de escola, da Eloísa. Aqui é blusa, saias e shorts. Roupa do dia a dia e roupa de saia. Aqui tem blusas da Eloá, vestidos e macacões, ó, lá no fundo. E shorts e saias aqui. Aí aqui é roupa da Eloá dormir. Aqui são roupas de frio também que a Eloá tem, né. Graças a Deus, gente, ó. Tão com bastante roupa. E tem uns vestidos delas que não tão aqui, porque... Opa! Tão lá no meu guarda-roupa, porque falta pendurar, né. São vestidos de pendurar e dá muito volume. Ali tá a mochilinha delas, que eu botei ali, porque eu vou tirar pra lavar. Vou aproveitar que entrou de férias e vou lavar a mochilinha delas. E ali tem um pacote cheio de touca, meia, que tem que separar, porque perderam algum par e perfume delas e o cofrinho. Aqui, vou explicar pra vocês. Essa porta, ela era daí mesmo, né. Só que eu tinha tirado. Aí eu decidi colocar de volta, só que o que eu fiz? Eu travei ela com esses negocinhos aqui, ó. De ferro. Essa porta vai ser totalmente coberta. Né, ela não vai ficar assim. Ela vai ser totalmente coberta com o exopor. Daria pra mim subir essa parede só com o exopor. Só que eu achei mais seguro deixar a porta mesmo, pra dar uma sustentação maior. E hoje em dia tem muitas casas que são levantadas mesmo várias partes da casa de exopor. E não tem problema nenhum, né. E você cobre com massa corrida ou argamassa, que é de pôr no piso. E não tem problema. Fica igual uma parede mesmo. Olha aqui, gente, ó. Vou pôr aqui, né, desses lados. E essa madeira vai até lá em cima, ó, pra sustentar mesmo. Tá bem, bem coisado, tá vendo? Aí, quando pôr os exopor, ela vai fixar mais ainda e vai dar o design bem bonito. Então, aqui, né, nessa coisinha aqui, vai vir a portinha de correr das meninas, né, de sanfonada. Essa parede daqui pra lá vai uma moldura, tanto aqui dentro como lá fora. Aqui também vai uma porta de correr, assim. E o meu quarto, por enquanto, tá aqui, travesseiro novo. Esse baú também vai sair daqui. Ah, aquelas coisinhas, a cabeceira que eu não coloquei ainda no lugar, porque eu preciso fazer uma gravação. E ela não vai poder tá ali. Então, já deixei ela ali fora. Ah, e aqui os guarda-roupa, tá? Aquelas bolsas ali, mas tudo vão sair, gente. É porque ficou muita coisa pra me fazer hoje, aí eu saí, assim, distribuindo a bagunça. Tá vendo que ali tem uma bagunça? E aqui é a cama, né? Então, tá assim. E aí, Eluísa, aprovou a pintura da mamãe? Tá bonito? Essas marquinhas da cama das meninas é porque aqui tem um negocinho que vai proteção, né? Aí ele é com os parafusinhos aqui, ali também, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. E aqui vai uma escada, tá vendo? Aí eu tenho que pôr. E a caminha da Lolo vai ser essa, aquela ali vai ser livre mesmo. E a da Eloá embaixo. Mas geralmente elas dormem junto, né, filha? E o mal da Eloá é ficar pegando as roupas limpas pra vestir fora de hora. Ela já tomou uns 10 banhos, gente, porque essa menina fica brincando com água, mexendo com torneira. Mas tá bom porque tá com saúde, né, Maria Eloá? Não. Não? A saia da Lolo. Ai, Deus. Então, gente, o resultado da nossa casinha tá assim. Foi um mini tour que eu consegui fazer aqui pra vocês. Mas, gente, ainda falta lavar porta, janela, falta lavar tudo por aqui na sala ainda. Eu não consegui lavar. E tem muitos detalhes a ser mudado. Vai vir várias transformações por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu consegui trazer hoje. O vídeo foi esse. Então, como que é, meninas? Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.